Hum, deixa eu ver, tomate, chuchu, ovo, ah, alface americano. Ah, pois é, você me pegou fazendo uma listinha de compras. Esse é um dos segredos, um dos segredos que eu uso para evitar o desperdício. A lista de compra é um grande aliado para quem quer evitar o desperdício. Quando você tem uma lista, você foge da tentação de comprar demais. Isso é um assunto importante, economia doméstica. Economia doméstica é um assunto sério, por isso eu tenho outros vídeos no canal e vou continuar fazendo vídeos sempre que eu aprender alguma novidade. E hoje eu tenho novidade. Fica comigo até o final do vídeo. Essa listinha que você me viu fazendo é a listinha de compras da semana. E está uma lista bem curtinha porque eu aprendi a economizar. A minha lista está bem curtinha porque eu tenho itens da semana passada e itens da semana retrasada que estão congelados. O freezer é o meu aliado. Meu freezer está carregado de frutas, de temperos, de itens que no dia a dia facilitam na hora de eu preparar a refeição, porque já estão ali higienizados, descascados, prontos para uso. Aqui tem alho, cebolinha, pimentão e coentro. E o alho eu não sabia que dava para congelar. Descobri recentemente e isso foi uma facilitação para a minha vida. Quando eu vou preparar a refeição, uns minutinhos antes de preparar a refoga, eu já pego um ou dois dentes de alho no freezer, coloco dentro do triturador, espero cinco minutinhos. Com cinco minutinhos eu já consigo triturar esse alho e preparar a refeição com aquele aroma gostoso. A cebolinha também eu deixo cortadinha e depois congelo. Legal mesmo foi a couve. Assim como o alho, eu também não sabia que a couve dá para congelar. E agora eu corto ela bem fininho, deixo ela congelada e quando vai preparar a refeição, ela já vai direto congelada mesmo para a panela. Ficou ótimo, o resultado é perfeito. O morango é uma fruta que eu já tenho o hábito de congelar há muitos anos. Primeiro eu faço a higienização em água com vinagre por 15 minutos. Depois eu vou escorrer e secar bem e manter na geladeira com cabinhos, aqueles que eu vou consumir para a semana. Os demais eu vou remover os talinhos, cortar e congelar. E dá para fazer suco, caipirinha. Calda de frutas, a imaginação é que manda. E a banana, hein? Para a banana durar mais tempo, o ideal é soltar as bananas da penca. Olha só, estou cortando com uma tesoura, mas dá para usar uma faca também. O importante é separar para que elas se mantenham firmes por mais tempo. E não fique juntando bichinho. A banana ficando na penca, ela começa a amadurecer, pesar e cair. E é aí que vai juntando bichinhos e vai estragando. Então, depois de cortar cada banana da penca, a gente envolve com papel alumínio a pontinha dela. Agora é só guardar na fruteira. E ela vai durar muito mais tempo. Mas se os dias passarem, você não consumir toda a banana e perceber que ela está amadurecendo muito rápido, é hora de descascar, cortar e congelar. Cebola e batata juntos. Isso é um erro comum, eu fiz isso por muito tempo, mas não deve ser feito. Porque a cebola estraga a batata mais rapidamente. Prefira guardar a batata na fruteira ou junto com maçãs, porque as maçãs vão prolongar a vida útil da batata. Bom, o tomate eu faço a higienização com água e vinagre. Escorro bem e deixo na geladeira. É uma questão pessoal. Tem muitas pessoas que preferem deixar fora da geladeira, porque ele fica mais saboroso, ele vai amadurecendo naturalmente, fica macio. Porém, eu gosto de guardar na geladeira, principalmente quando eles já estão assim, ó, bem vermelhinhos. Na geladeira ele vai durar mais tempo, não vai juntar bichinho. O alface dura mais tempo se for higienizado, bem escorrido e mantido sequinho na geladeira. Além de durar mais tempo, ele já fica pronto para fazer a salada, né? Prático! A melancia estraga muito rápido. O ideal é higienizar, cortar e levar para a refrigeração. Coloque os pedaços em plástico filme ou em uma vasilha grande e deixe na geladeira. Eu descobri recentemente que ela pode ser congelada. E depois dá para fazer suco ou simplesmente consumir, comer como se fosse um picolé. Eu imagino que deve ficar muito bom, mas eu não fiz o teste não, tá, gente? Quando eu cortei essa melancia, a gente rapidamente consumiu, fez suco, então não foi dessa vez. Mas assim que eu provar, eu venho contar para vocês. Aqui em casa a gente compra mandioca descascada, já colocada nesses saquinhos. Ela vem assim, prontinha, da feira. Então, eu corto a pontinha do saquinho para soltar bem o ar e congelo. Então, primeiro eu tiro o ar para não ficar formando cristais dentro do pacote. E costumo colocar congelada mesmo na água do cozimento. Não há necessidade de descongelar previamente. Este aqui é um abacaxi congelado. É desta forma que eu faço. Corto em cubinhos, coloco em uma forma, cubro com papel alumínio. Quando está congelado, removo o papel alumínio, solto da forma e coloco em saquinhos. Esses saquinhos ficam no freezer e quando quiser usar o abacaxi, é só pegar congelado. Para fazer sorvete, para fazer suco, para fazer caipirinha e aquilo que a sua imaginação alcançar. Corto em cubinhos, coloco em cubinhos, coloco em cubinhos. Uma coisa que eu não sabia que dava para congelar e que me surpreendeu muito foi a uva. Aquela uvinha sem semente. Gente, que delícia! Você congela e depois consome congelada. É a balinha fitness. Isso é uma delícia. Você já experimentou? Ah, mas você vai gostar demais dessa dica. Eu tenho feito com essa uvinha aqui, ó. Uvinha verde sem semente. Mas se alguém faz com outra, vai, deixa um recado aí para eu saber que dá certo, por favor. Depois de higienizar bem a uva, eu coloco em forma e cubro assim com filme flexível ou com papel alumínio. Aí é só levar ao freezer e deixar congelar. Quando estiver congelada, a gente coloca em saquinhos e depois é só se deliciar com essa uva congelada. A balinha fitness. Sabe qual é o único problema dessa uvinha congelada? É que a gente não consegue parar de comer. Só com muita força de vontade, viu? É uma delícia. Agora eu quero saber de você. O que você congela na sua casa que eu não mencionei aqui? De repente você pode me dar uma dica super interessante. Eu vou gostar muito de testar. Então eu quero ouvir aqui a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.